Fala aí galera, fez almozinho aí meu si. Mostrar pra vocês hoje o que vai rolar aqui. A gente comprou uma coisa que a gente queria há muito tempo. Estudamos muito pra comprar isso. Só pra vocês terem uma ideia, a gente ta reformulando toda a parte do estúdio aqui. Somente a parte de dentro, a gente faz o unboxing e alguns outros quadros que vão ter. Porque pra quem não sabe, eu tenho outro canal no Youtube agora. Um canal sobre vlog, dia a dia, os perrengues, a vida real do criador de conteúdo. Então, a gente vai ficar muito com câmera na mão aqui no estúdio. Então tipo assim, pra quem olha nos vídeos, fala que o estúdio do cara é top. Mas tem muita coisinha aqui pra acertar. Como a gente vai estar com câmera na mão, tudo aqui vai aparecer muito, muito. Então a gente quer deixar tudo nos drinks. E a primeira coisa que a gente quer arrancar daqui, que já tava me angustiando já, é aquilo ali. Simplesmente a câmera, o tripé e a TV. Ta vendo essa TV? Não parece que é grande né, é uma TV de 65. É nova cara, maravilhosa. Acabei de fazer o review dela. Tem outra menor que eu quero colocar aí. Porque chegou aquilo ali, e vocês vão ver pra que que serve. Vamos lá. Chegou isso aqui. Isso aqui é uma parada tão legal, que ele vai substituir tudo. Vai substituir a câmera, a TV, a mesinha que a gente vai tirar. Isso aqui. Vamos dar um grau aqui nos cabos, nos fios. Porque a gente vai filmar, todo dia isso aqui vai aparecer. Outra coisa, queremos trocar todas essas luzes. Colocar spot profissa, sabe? Porque vai aparecer o tempo inteiro. Então indiquem aí pra quem trabalha com som, luz, esse tipo de coisa. Eu sei que essas coisas são caras, mas uma loja mais barata. Que a gente vai trocar tudo cara. Vai ficar um negócio profissional mesmo, lindão. Porque vai estar aparecendo sempre. Olha o retorno ali. Quer ver? E aí galerinha? Deixa eu ver aqui. Olha, ta vendo? Então vamos lá, abrir e montar essa belezinha. Pra quem tem estúdio, pra quem mexe até com edição. Antes eu tava no estúdio, o cara editando vídeo numa dessas, bem perto, bem próximo. Isso ajuda muito cara, eu vi e falei, é o que eu preciso. Vou deixar o link de onde eu adquiri. É no Brasil, entrega é rápida, enfim. Vai estar tudo aí. Então, bora lá. E é isso galera, finalizei aqui. Olha que diferença. Ta muito bagunçado ainda. A gente vai arrumar, porque eu tenho mais uma missão agora que vocês vão ver no próximo vídeo. Mas olha que diferença que deu. Como ficou muito cômodo, realmente muito cômodo e liberou muito espaço. Você viu que eu tirei aquela mesa aqui de trás, vou pôr outra parada aqui. Me deu todo esse espaço. Reparem a bagunça né galera, ta muito zoado. Vou organizar, hoje é só organização. Como é que ficou. Realmente é muito cômodo. Olha que ensinou. Jogar a favor da lua aqui. Coloquei esse cabeçote aqui. Eu tenho toda a mobilidade que eu quero. Olha o retorno. E aí galera? Tenho todo esse retorno. É cômodo, porque eu posso andar pra cima e pra baixo. Quando eu gravo o chroma aqui galera, fica uma câmera com o tripé de frente pro chroma aqui lá. Então agora eu posso fazer esses arrastos aí. Pode até deixar esse tripé fixo lá. Por que? Porque eu não vou precisar mais dele, porque agora eu fico com esse apoio itinerante aqui. Ficou sensacional, vai me ajudar muito. Próximo passo agora, arrumar esses fios em cima aqui e esse braço. Trocar esse braço. Vou fazer isso hoje, mas vou gravar um outro vídeo pra vocês verem. Aconteceu algo muito engraçado com esse braço, que ele ta quebrado, não sei se vocês estão reparando. Ele ta torto, quebrado, não tem jeito. Não, vou contar no outro vídeo a porcaria que eu fiz. Sabe quando você se acha um pouco gênio? Vou fazer uma parada ali que vai ser, nossa ninguém pensou nisso. Tipo, os engenheiros não pensaram nisso, mas eu pensei. Porque eu sou fora do padrão. Aí você vai fazer e dá merda, porque se desse pra fazer, os engenheiros já saberiam, quem desenvolveu o braço já saberia. Aí deu merda. Então vou instalar o outro braço aqui, e venho com o vídeo pra vocês. Então compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, é só um vídeo pra galera ver como funciona. E aqui ó, essa bolinha. Clica aqui ó. Na tela, essa bolinha aqui mesmo, pode clicar nessa bolinha aí na tela. Tá vendo? Se inscreva no canal, a gente já vai. Fique ligado no canal. Se inscreva no meu outro canal também. Valeu.